Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte A gente vai vir aqui, a gente tem o nosso unicórnio aqui, alfa, na nossa mão pra usar Então a gente vai jogar um espião no cara, a gente vai ativar a habilidade lanceira A gente vai pegar mais um espião, vamos jogar no cara, a gente vai pegar o unicórnio, fodão, deixar mais oito A gente vai jogar em campo, a gente vai pegar isso aqui, a gente vai bater aqui E a gente tem dois contador nesse negócio aqui da sentinela Ainda não completou O cara não quis nem ver o que ia se suceder, mano Aproveite seu último momento de liberdade Porque bola vai O cara não quis, a gente vai pegar isso aqui O cara não quis, a gente vai pegar isso aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FEW INCHES LATER Now I also do this Roger A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL